Pense num duelo de gigantes. E não apenas pelo talento. Copa Grill e Atlântico tem pivôs de mais de 1,80m de altura, canhotos e considerados pivôs à moda antiga. É que eu sou um pivô de referência. Hoje em dia, se você for ver, não tem muito mais pivô de referência ficar lá paradão. Então, eu acho que é por isso mesmo. Por eu ser pivô de referência, não tem muito mais no mercado hoje. E canhoto também. O Gé, pivô que foi campeão com Joinville em 2017, explica a diferença da função, que segundo ele, está em falta no mercado. Está vendo muito pouco, né? O pivô de referência mesmo está tendo mais... é o pivô de movimentação, né? Que anda mais pela quadra. Eu sou de referência, sou um pivô de referência. Eu fico mais, né? Fico mais ali, mais pertinho da área ali. Movimento muito pouco lá para a parte defensiva. Mas eu, particularmente, vejo com mais eficiência, assim, o pivô de referência, né? Não sei se é porque eu já sou um pouquinho mais velho. A gente fica um pouco sem se desprender a esse esquema tático mais antigo, um pouco mais velho, né? De acordo com os pivôs, o fato de serem canhotos dá um peso diferente no jogo. Cara, eu costumo dizer que o canhoto não tem meio termo, né, cara? Ou ele vai bem ou é mal. Não tem muito... Já é, eu acho que da genética já dos canhotos ali. Ou ele desenvolve bem ou ele acaba sendo aquele meia boca ali para baixo, né? Mas o canhoto tem o seu diferencial, sim. A gente tem números aí, exemplos, né? De que o canhoto tem a sua diferença. Tchau, tchau.